Música Ai meu Deus do céu, meu pai, falei que vai voltar do trabalho, mas não volta Tô cansado de ficar sozinho, tem ninguém pra brincar, tem ninguém pra fazer nada Meu pai fala que ele é normal Nossa, tô ficando bravo com ele já Eita, que 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 ele não encontrou aqui em cima, meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, meu Deus Aquilo ali é meu pai Pai! Pai! Calma aí filho, tô cortando a grama aqui, já vou Ai meu pai chegou, meu pai chegou Pai, por que que... Cadê você pai? Cortando a grama filho, cortando a grama Ai pai, por que que ele não pode chegar de carro normal? Ele tem que chegar metendo louco de paraquedas pai Ô, tô subindo filho, calma aí, calma aí Oi pai, tô com saudade pai Também tô filhão Nossa, por que que você não pode chegar de carro normal? Não, não, eu tava ali só cortando a grama um pouquinho Não, você chegou de paraquedas que eu vi Ah, não, aquela era uma sacola que eu tava jogando a grama Pai, a gente pode ir paraquedas pai, nunca te pedi nada Aqui a sacola que eu tava colocando a grama que eu cortei Ah pai, você trouxe meu sanduíche? O sanduíche? Meu Deus É porque o pai tava na Arábia É, quer dizer, o pai tava lá no trabalho e não deu certo Tava numa missão, quer dizer, tava trabalhando Que missão pai, que missão? A missão de pagar as contas no banco, filho Nossa pai, que missão chata Isso aqui era uma missão, sei lá, secreta É, é uma missão Não, não, é uma missão normal A missão normal Nossa pai, você nunca deixou fazer nada também, né pai? Ué, eu deixo sim A babá já foi embora? Já, já Tô aqui sozinho faz muitos dias, pai Tá tarde, meu Nossa senhora Cheguei tarde, meu Ô pai Oi Eu tenho que te mostrar uma coisa aqui, pai Pode mostrar, o que que é? Eu tava mexendo nas suas coisas, pai Aham E eu achei esse óculos aqui, ó Virei um espião, pai Olha lá Não, óculos laser Quer dizer, não, óculos escuro que alguém aí da sua mãe Me dá, por favor Olha, pai, eu fiquei muito sinistro, pai Me dá, por favor, filho É, custa caro Nossa pai, eu não vou quebrar, pai Eu sou responsável Ai meu Deus do céu Ainda bem que só serve em mim Só funciona comigo o laser Será que você tem barra que quebra, pai? Você é louco? Filho, vai pra trás Vai pra trás Não, é porque eu guardo bem guardado pra ninguém perder ele, né? E eu não perder também Hum, cheio Hum Tá Ô pai, eu tô meio bravo com você, pai O que que aconteceu? O que que eu fiz? Ah, você saiu, você ficou mó dias fora Você não me deu notícia Não me alimento o osso Fiquei aqui sozinho Eu não tô gostando disso, pai Tô ficando bravo Vou ter que chamar outra babá Ela devia ter ficado mais tempo Ela foi embora quando? Ontem à noite? Faz três dias já, pai Tô sozinho O que? Próxima vez eu vou funcionar suas coisas, pai Ah, não Vou ter que falar com meus amigos da CIA Pra dar conta da família Que CIA, pai? Que CIA? Não, não Da... Não, não É meus amigos do trabalho Que eles vão entregar flores na cara dela Agradecendo que ela cuidou de você Ah, pai, eu tô sentindo Você se escondendo alguma coisa de mim, pai Sim, eu tô escondendo O tanto que eu te amo, filho Agora então eu vou Eu vou me abrir pra você Eu vou cuidar de você Eu te amo muito, filho Ô pai Por que que você nunca falou Que você trabalha pra mim? Então, eu trabalho Num lugar legal pra caramba Você é tipo um agente? Sim, é um agente De... Que paga contas Eu pago conta no banco Você é tipo um power hander, pai? Não, filho De onde você tá tirando isso? Nossa, pai Você não faz nada legal na sua vida, né? Pra mim Meu Deus do céu Nossa Sabe ele que eu derrotei vários bandidos hoje O quê? Hã? Ô pai Tava vendo também umas fotos sua ali na câmera, pai Várias fotos sinistras, hein? Que foto? Ah, você com uns terninhos Com umas pessoas de terninho Não, deve ter sido o casamento Que eu fui da sua tia É, pai Eu tô meio chateado com você Não, não deve... Eu tava como nessa foto? Ah, pai Você não conta nada da verdade pra mim Eu vou até pro meu bicho, pai Que verdade? É... Eu não sei do que você tá falando Foto de roupa de terno É... Devia tá num casamento, não é? No casamento Que as pessoas... Não, não, pai Você tá mentindo pra mim, pai Você chega de paraqueles Você sai metendo no louco Meu Deus Fica três dias fora Fala pra mim, pai Que tá contendo Não tá acontecendo nada, filho Não tá acontecendo nada Você tá com uma espinha no bumbum, né, pai? Hã? Como assim? Você tá com uma espinha no bumbum, né? Mas por... Não entendi Rapaz, eu já sei Já sei Você comeu todas as rosquinhas Meu Deus do céu Ai, caraca Eu apertei o botão Ah, isso daí Eu tava cortando a grama Meu Deus do céu Ainda bem que ela é pesada o suficiente Pra você não conseguir pegar Nossa, pai Já que eu tô bravo com você Você vai ficar aí fora E eu fui meter o louco Não sei que minutinho Meu Deus Ô, filho Aquilo ali eu usava pra cortar a grama Cês sabem, né? É porque o pai Ele gosta de cortar muito bem a grama Por isso que eu uso essa motosserra Meu Deus, pai O que que é isso? Vai bater em mim com isso daí? Não, meu pai Não Não Eu tô te mostrando Esse baú aqui, pai Nossa, achei uma furadeira Eu achei uma furadeira, pai É a minha furadeira Que eu uso pra arrumar as coisas aqui em casa Nossa, agora eu posso desfarafusar o quadro Quadro? É aquele que se fara pra mim não mexer Não Wolf, volta aqui Tudo Agora Parou Solta 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 Pai, eu vou entrar no quadro, pai Me dá essa furadeira agora Ah, a gente para a fugir mesmo Ah, não Ó, vai pra trás Vai pra trás Eu vou entrar, pai Vou meter o louco Não Vai pra trás, filho Vai pra trás Deixa, pai Ó, que eu vou pegar o óculos de volta Ah, já entrei Não, meu Deus do céu Não Nossa, pai Ai, caraca Pai, que que é isso, pai? Ferrou Pai, que que é isso? Você é um super-herói? Ai, filho Lascou Agora não vai ter mais como mentir Então Você tava mentindo Nossa, pai Eu tô muito triste Ai, desculpa, filho É que eu não poderia ter falado isso pra você Mas agora você já Viu essa sala Não era pra você ter visto Tá, aí, que 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 você é? São, que que é isso? Nossa, sarninha legal Nossa, pô Não pega Ó Não, pai Tem uma bajuga aqui, pai Eu vou explodir tudo Deixa aí São meus projetos novos Pai, que que você é, pai? Um cientista? Espião da CIA, filho Eu sou um espião Você é um espião? Eu sou um espião Eu sou um espião Espião, sim E eu faço meus projetos de armas novas, futurísticas Eu tenho roupas modernas também Que me protegem contra fogo Contra bala Me dão até uma força de vez em quando Dependendo da tecnologia Por exemplo, essa azul Me deixa mais forte Ih, pai, eu posso brincar aqui só de arma? Vou brincar aqui Não pode Filho, isso daí é Não, filho Isso daí não é coisa pra se brincar É meu trabalho Filho, por isso que eu não podia deixar você ver Olha o que acontece Nossa, todo mundo sabe que você é uma gente Ninguém sabe Todo mundo sabe E eu precisava contar pra você É, você nunca ia contar pra mim isso Não, uma outra coisa Pai, eu posso pôr a roupa aqui, mano? Nossa senhora, pai Eu tô muito sinistro Eu tô parecendo um ovo Toma cuidado com essa roupa Eu tô parecendo um ovo cozido Meu Deus, tá engraçado mesmo, filho Mas não é de brincar isso daí É do quê? Eu trabalho com isso Essa roupa aí é pra eu não pegar fogo Quando eu entrar em lugares que estão pegando fogo e tal Essa roupa aqui parece um ovo É, parece mesmo As roupas são feias Mas tem outra coisa, filho O quê? A sua mãe também Ela é uma espia Você acha por que ela tá esses dias fora de casa? Nossa, ninguém me conta mais nada nessa casa Sim, mas eu já vou te contar Porque no final das contas Você precisa saber, né? Nossa, eu tô muito chateado com vocês, pai Tá, mas filho, é o seguinte Agora você já sabe Mas você não precisa ficar entrando aqui, tá? Ah, vou entrar do dia, pai Eu preciso da roupa, filho Não, pai Minha roupa é sinistra Ó, vamos fazer o seguinte Eu te dou um paraquedas e você me dá a roupa, tá? Mas eu paraquedas posso pular da montanha? Claro que não, né, filho? Pelo amor de Deus Se você pular da montanha com o paraquedas Se você não souber pular direito, você pode morrer Então eu vou ficar com a roupa Mas o paraquedas é sinistro Não, a roupa é mais sinistra, pai Eu pareço uma ó Eu voei com o paraquedas Com a roupa você fica parecendo um ovo Qual que é o que é sinistro? Eu sou um ovo cozido Não, mas com o paraquedas você pode ser mais sinistro Eu prefiro a roupa Ai, meu Deus do céu Pai, eu vou para a escola com essa roupa, pai? Claro que não! Eu vou falar para todo mundo que meu pai tem essa roupa de Herói Ou diz a gente? Ô, 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 Fih Você tem noção? Você não pode contar isso para ninguém que eu sou um espião Os meus inimigos, o pessoal que faz mal Podem descobrir que você é meu filho E fazerem mal para você Então eu não posso fazer nada Não pode Não pode fazer nada Você vai ter que me devolver a roupa Porque se você tiver um paraquedas na mão Pelo menos você pode falar que achou Mas uma roupa especial Se eu não vou ter a roupa, ninguém vai estar Eu vou explodir tudo aqui, pai Não, como assim? Já é? Eu vou explodir tudo? Já era, pai O que você fez? Sai daí, filho Já era, pai Meu Deus do céu Se eu não vou ser o ovo curgido, ninguém mais vai Meu Deus do céu Se eu não sou o ovo, ninguém mais dia Não, filho O que aconteceu com você? Cadê você? Faleci, já, pai Bom, galera, esse daí foi o Who's Our Daddy de hoje Espero que vocês tenham gostado No caso, hoje, o meu pai, que é o Rick Ele era um espião, né? Que tinha um monte de coisa Ele tinha, nossa senhora Umas armas, umas bombas, umas roupas E a roupa de ovo, né, Rick? Óbvio A roupa de ovo Que, meu, você foi esperto, né? Pelo amor de Deus Eu tinha roupa de ovo sinistra E, bom Pra quem não sabe como funciona Tem o pai, que é o Rick E o filho, que é eu E o filho é idiota E ele tem que se matar E, no caso, eu ganhei hoje De novo de você Eu não consegui te convencer Sair da minha sala, né? Eu não tinha muito o que fazer Eu tinha que convencer no papo É, não consegui Você foi mais levado, né? Mas, bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Então, pra acabar aqui o vídeo E pra entrar no tema aí Vamos pular aqui de paraquedas Vamos lá Vai dar certo isso, será? Vamos lá, então, vai 3, 2, 1 Vai Vai Vamos ser, meu irmão Que nervoso Mano, eu pareço uma caixa de sapato Vou, não, mano Eu pareço uma caixa de sapato Vou, melhor Uuuuh Ai, caraca Ai, ai Mas, bom, galerinha Eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito O canal do Rick tá na descrição Se inscreve lá E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Deixa o like Falou Tchau Tchau Tchau